Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo onde vai quebrar mais um grande mito aí da nutrição. Eu sou Rodrigo Polesso e fico feliz de vir aqui compartilhar um pouco de informação que eu acho que é relevante para você tomar melhores decisões a respeito da sua saúde. Novamente, esse é um vídeo que você está vendo no YouTube, mas se você está ouvindo isso em áudio, eu também posto em áudio e em vídeo esse mesmo conteúdo em áudio nos podcasts da Tribo Forte, como podcasts extras e aqui no YouTube no canal do Emagrecer de Vez como vídeo, ok? Só para falar com esses dois públicos bacanas, ok? Hoje vai quebrar esse mito dos ovos, meu Deus, esse mito antigo dos ovos, né? Graças a Deus muita gente já está sabendo a verdade sobre isso, mas é um mito ainda, o senso comum ainda acredita nessas falsas ideias do que o ovo, comer ovos inteiros, aumenta seu constelão no sangue e comer ovos inteiros, enfim, faz mal no geral. Não tem nada que dói no meu coração mais do que ver gente jogando a gema fora, porque o pessoal acredita que você tem que comer só a clara do ovo e não a gema, porque ela é rica em colesterol e em gordura. Agora, eu tenho que confessar uma coisa, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso e eu nunca me senti bem, eu lembro na época, eu nunca me senti bem em jogar fora a gema do ovo e pegar só a clara, comer só a clara do ovo, até porque a clara é boring, né? Que a gente fala, não tem graça nenhuma comer só a clara, né? Mas enfim, esse é o mito, eu espero que depois disso a gente possa honrar cada ovo da galinha, né? E enfim, consumir ele inteiro, porque simplesmente faz sentido e a ciência não deixa dúvidas a respeito disso. Então primeiro, antes de começar a falar sobre evidência aqui, vamos colocar as coisas em perspectiva, vamos colocar um frame nessa situação. Vamos pensar o seguinte, o ovo da galinha, vamos usar a galinha como exemplo, O ovo da galinha, ele concentra tudo, todos os nutrientes que uma nova vida precisa pra crescer, se desenvolver, que é o ovo da galinha vai dar origem a uma nova galinha. Então tudo que aquela nova vida precisa pra desenvolver, tá ali dentro daquele ovo. Agora, se a gente pensar, será que a natureza seria tão estúpida a ponto de colocar um veneno, né? Um colesterol dentro da única fonte de nutrição de uma nova vida, que é o ovo? Além disso, vamos ir adiante, fazer uma análise um pouco ancestral sobre isso aqui. Seguinte, ó, vamos ver alguns dos alimentos que são os mais altos em concentração de colesterol. Ovos, como a gente tá falando, obviamente, o fígado, que por sinal é o alimento mais densamente nutritivo da face da terra, segundo um ótimo ranking feito pelo Matt Lalonde. O óleo de peixe, também os quais são tomados aí por suplemento, né? Pela importância do ômega 3. Frango também, peru, porco, queijo, todos esses são ricos em colesterol, né? E além da alta concentração do colesterol nesses alimentos, tem outra coisa em comum, só é, a respeito desses alimentos. Todos esses alimentos são extremamente nutritivos. Pode ver, o colesterol está aí em basicamente todos os alimentos que são extremamente nutritivos. Então, novamente, será que a natureza colocaria um veneno no meio dos alimentos que mais são nutritivos pra nossa espécie, pra nosso organismo? Além disso, todos os alimentos, né? Pode ver que são alimentos de verdade, como eu costumo falar, e todos os alimentos sempre fizeram parte da dieta humana ao longo de toda a história da evolução. Sempre fizeram parte. Ou seja, são alimentos naturais, feitos pela mãe natureza, não são refinados, não são processados. Se a gente for ver até animais de natureza, a gente vê que uns animais tentam roubar os ovos de outros animais, certo? Porque os passarinhos, principalmente, as raposas vão lá, os bichos vão lá tentar comer os ovos, porque eles sabem que o ovo é uma fonte riquíssima de nutrição, então os outros animais tentam proteger um pouco aquele ovo assim. Então, novamente, será que a natureza seria tão estúpida a ponto de colocar um veneno, algo que faz mal, digamos, o colesterol, dentro dos ovos, que é uma coisa tão nutritiva que sustenta a vida? Será mesmo? Será que faz sentido pensar dessa forma? Agora tem outra coisa, a ideia de que o colesterol que você ingere na sua alimentação faz mal é uma ideia muito antiga e, como a gente vai ver, ela não é baseada em evidência científica, ok? Foi uma ideia que acabou sendo disseminada, virou um mito que virou hoje, né? Por ocasião do destino, mas não tem evidência científica. E é uma ideia que surgiu há muito tempo atrás, que foi originada principalmente pelo famoso doutor Encel Keys, né? O doutor Encel Keys, com a sua hipótese diet hard, que liga a dieta à saúde do seu coração. E essa história está muito bem documentada no excelente livro Good Calorie, Bad Calories, do Gary Taubes, que é um documentário praticamente dessa grossura aqui, que conta a história dessas baleias nutricionais. E agora, como o médico que eu respeito muito, o Peter Attia, que também é colaborador e trabalhou junto em alguns aspectos com o Gary Taubes, ele fala o seguinte, o colesterol que a gente come tem muito pouco a ver com o colesterol que a gente mede na nossa corrente sanguínea. Mas agora vamos para os fatos. Eu quero mostrar para você algumas evidências científicas para ficar um pouco tudo mais claro. Porque eu adoro mostrar fatos para que você tire suas próprias conclusões, né? Primeiro, deixa eu só responder uma coisa. Por que você pode, às vezes, achar estudos que mostram que colesterol faz mal, ovos fazem mal? Porque eles são observacionais, são prospectivos. Eles associam, tentam associar coisas e tirar conclusão. Então, se você pega os dados de pessoas baseados em questionários, por exemplo, as pessoas comparam um grupo de pessoas que dizem que comem ovo com um grupo de pessoas que dizem que não comem. Só que tem um monte de outros aspectos, né? Ovo não é a única modificação na dieta dessas pessoas. As pessoas têm coisas completamente diferentes. E alguns estudos conseguem criar associações aí, manipulando os dados, né? Interpretando de forma diferente, que mostram que pessoas que comem ovo, talvez, tem problema cardíaco mais ou não, né? Então, imagina, se você é uma pessoa, hoje, uma pessoa média, você acha que ovo faz mal. Então, se você come ovo, provavelmente você não liga muito para a sua saúde. Você fuma, você come outras coisas, você não faz exercício, enfim, você não faz um monte de coisa que poderia te ajudar. Então, acaba formando um estereótipo diferente de pessoas que comem ovo e de outras que não comem. Mas agora, eu não quero falar sobre estudos observacionais. Eu quero só falar isso para você, porque é fácil achar estudos que mostram qualquer coisa nesse mundo. Mas existem estudos bons e estudos ruins. Então, eu quero passar para você agora estudos bons a respeito desse assunto. Que são ensaios clínicos randomizados. Esse, sim, consegue mostrar uma relação de causa e efeito. Então, vamos ver algumas evidências. O primeiro que eu quero te mostrar aqui é o ensaio clínico randomizado publicado em 2010 no jornal Nutrition. Que analisou 40 adultos com alto colesterol. Eles foram divididos em dois grupos. Um deles comendo três ovos inteiros de café da manhã. E o outro comendo um sanduíche de queijo presunto ou similar. Dois grupos. A conclusão foi o seguinte. O consumo de ovos foi não prejudicial à função endotelial. Ou seja, da saúde das paredes e das artérias. E nos níveis de gordura no sangue em adultos com hiperlipidemia. Ou seja, adultos que já têm alto colesterol. O consumo de ovos no café da manhã não foi de nenhuma forma prejudicial às pessoas. E eu digo que foi bastante conservadora ainda essa análise desse estudo aqui. Porque eu acho que eles esperavam achar o oposto, na verdade. Porque eles falavam que não foi prejudicial. Mas se eu fosse analisar alguns aspectos. Talvez você achariam que foi benéfico em muitos outros aspectos. Mas essa é uma especulação minha. Vamos para outro estudo aqui. Um outro ensaio clínico randomizado. Ou seja, alto nível de evidência. Esse 2015 publicado no conceituado jornal americano de nutrição. Analisou 140 pessoas obesas pré-diabéticas. Ou que já tinham diabetes tipo 2. Então dois grupos foram randomizados. O primeiro com o consumo de dois ovos por dia, seis dias por semana, por três meses. E o outro com baixo consumo. Ou seja, menos de dois ovos por semana. Então um grupo comendo dois ovos por dia, seis dias por semana, por três meses. E o outro comendo só dois ovos por semana. Ou basicamente nenhum ovo. A conclusão foi a seguinte. O alto consumo de ovos não teve nenhum efeito adverso no perfil lipídico de pessoas com diabetes tipo 2. Esse estudo sugere que uma dieta alta em ovos pode ser seguramente incluída como parte do tratamento dietético de diabetes tipo 2. E ainda pode promover maior saciedade. Tem outro estudo ainda. Esse é a Prospectivo. Não é um ensaio clínico randomizado. Esse é a Prospectivo. Com mais de 2.330 homens analisados. Foi publicado em 2015 no jornal americano de nutrição. Depois de 20 anos quase de acompanhamento, o grupo de maior consumo de ovos teve uma diminuição de 38% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Comparando com o grupo de menor consumo de ovos. Bom, vamos lá. Mais uma evidência que eu quero mostrar para você que eu acho relevante. Esse estudo é publicado em 2008 no jornal Nutrition. Ele concluiu que esses resultados sugerem que ao incluir ovos numa dieta mais baixa em carboidratos, isso resulta em aumento do colesterol bom, enquanto diminuindo os fatores de riscos associados com síndrome metabólica. Ou seja, esse sim mostra o lado positivo, até. Porque são poucos estudos que mostram o lado positivo disso de propósito. Eles esperam achar o oposto para comprovar o mito. Mas ninguém consegue comprovar esse mito. Então a gente pode ver que não tem risco nenhum, se a gente for ver. Tem risco sim de benefício. Na verdade, esse é o melhor nível de evidência que a gente tem disponível agora no momento sobre o consumo de ovos. Bom, para concluir, eu vou te mostrar o outro resultado de um estudo aqui publicado em 2015. O autor dele tem um pouco de conflito de interesse a respeito dos ovos. Mas acho que ele sumarizou bastante legal a mensagem que eu quero te passar aqui. Que é basicamente o seguinte. Ele falou o seguinte. Por quase 50 anos, ovos e colesterol na dieta sempre foram ditos contribuírem para o aumento do colesterol no sangue e aumento de risco de doenças cardiovasculares. Baseado nessa crença, as diretrizes alimentares dos Estados Unidos e na maioria dos países aplicaram restrições ao colesterol e aos ovos. Metade de um século de pesquisas tem mostrado que ovos e colesterol na dieta não são associados com aumento no risco de doenças cardiovasculares. Adicionalmente, estudos têm mostrado que a ingestão de ovos ajuda em um número de insuficiências nutricionais e pode contribuir de forma importante para a saúde geral ao longo da vida inteira. Com isso, as restrições ao colesterol e aos ovos têm sido removidas da maioria das diretrizes alimentares de muitos países. Ou seja, até os países agora, nas suas diretrizes oficiais, estão removendo essa limitação que eles colocaram há várias décadas atrás em respeito do colesterol e, claro, na questão dos ovos também. Simplesmente porque não tem base, evidência nenhuma. Não tinha nenhuma evidência no passado para eles fazerem essa disseminação em massa da população e não tem evidência hoje para sustentar isso aí. Só evidência do oposto. E para fechar em alto astral aqui, olha esse caso que interessante, publicado no New England Journal of Medicine. Super conceituado. Um caso de um plasma, ou seja, o nível de colesterol normal no sangue de uma pessoa de 88 anos, um homem de 88 anos, que comia 25 ovos por dia. Olha que interessante, né? Claro, isso não é recomendação nem nada. Isso é só um exemplo, bem atípico. Mas mostrando aí como é que 25 ovos por dia essa pessoa comia, não sei porquê, né? Mas tinha um nível perfeitamente estável de colesterol no sangue. Mas como o Peter Atia disse e outros estudos mostram, o colesterol que você ingera na sua dieta não tem nada a ver com o colesterol ruim que você encontra no sangue. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que causa a inflamação das suas artérias e provoca problemas cardíacos, a ciência tem mostrado que é justamente a inflamação. E o que causa a inflamação e a fabricação de colesterol ruim pelo seu corpo é a injeção excessiva de carboidratos refinados, processados, açúcares, farinassos, todo tipo de coisa, né? Então a gente está olhando, a gente esteve olhando para o lugar errado ao longo de todo esse tempo, ok? Então eu espero que agora você possa aproveitar seus ovos, de preferência orgânicos, se você puder suportar e apoiar produtores de ovos orgânicos aí da forma como você puder. Isso é melhor ainda em questão da nutrição, para a gente fazer de uma forma melhor a criação de galinhas e outros animais também, que provém ovos para a gente, essa nutrição incrível, né? Então se você gostou desse vídeo aqui, eu espero que você siga aqui o canal do Emagrecer de Vez, compartilhe, passe para frente. E se você quer adiante modificar a sua alimentação para conseguir emagrecer de vez de uma forma natural, que é baseada em evidência, eu sempre convido você a conhecer o programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br e aproveitar isso aí, ok? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!